E um carro capotou ontem à noite na BR-265, próximo a Boa Esperança, no sul de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista saiu para o acostamento para desviar de outro carro que fazia uma ultrapassagem no sentido contrário. Ele perdeu o controle da direção, o carro saiu da pista e capotou. Os bombeiros fizeram a retirada da vítima, que teve ferimentos leves e foi levado para o pronto-socorro de Boa Esperança e liberado em seguida. Foi um susto muito grande, né? Olha lá o carro, capotou. M-A-C-T-O-F